Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas, é claro. Aloha! Bem-vindo à família Roponopono. Bom, se você está chegando agora ao nosso vídeo, no final do vídeo nós temos lá um encaixe de um outro vídeo que dá um passo a passo de como você realizar o Roponopono da maneira correta, da maneira tradicional. Então, é só aguardar o final do vídeo e verificar lá, assistir. Pode anotar, se você tiver dúvida, vem aqui no nosso canal no WhatsApp. Nosso canal do WhatsApp, você pode fazer qualquer tipo de pergunta, nós respondemos prontamente para você das dúvidas que você tem em relação ao Roponopono. Dr. Paulo, não sei como praticar, estou praticando faz muito tempo e não funciona, estou tendo bocejo, abro a boca, Dr. Paulo, tudo dá errado para mim. Enfim, nós temos às vezes milhares de perguntas, mas aqui também no canal nós temos praticamente quase mil vídeos a respeito do tema. Então, tem muita informação boa, de qualidade, que você pode acessar. E para buscar é muito simples. É só você colocar meu sobrenome, o Valzac, aí no YouTube. Vê aqui embaixo como se escreve direitinho, põe lá e escreve. Roponopono, posso fazer mais de uma vez? Você encontra o vídeo. Roponopono para ancestral, Roponopono para ansiedade, para emagrecer, para vícios, para vender o imóvel. Eu esclareço, eu esclareço de forma bem clara, bem objetiva para você, se realmente faz sentido isso ou não. Então, aqui nós falamos realmente, na vida real se funciona ou não funciona. Muito bem. Hoje o que nós vamos falar? Hoje nós vamos falar sobre algo que afeta mais de 25 milhões de pessoas. São quase 10% da nossa população. E eu diria, não é mais, porque provavelmente nosso sistema estatístico carece de informação. Porque provavelmente, atualmente, por todas as crises que nós estamos passando no país, certamente o nível do que está acontecendo pode dobrar isso tranquilamente. Estou falando da ansiedade. A ansiedade é um conteúdo que vem se alastrando. E eu vim falar como que nós podemos trabalhar a ansiedade. Olha, no meu ponto de vista profissional, eu entendo a ansiedade assim. A gente tem até o teste lá no nosso canal, que é o ADE, onde você mede a ansiedade, mede a depressão e mede o estresse. Os três estão muito relacionados. Então, faz uma relação de tudo. Ele verifica o grau de cada um. E depois nós temos um programa, onde você vai trabalhar com esse programa durante um determinado período. Que é você escutar áudios específicos, terapêuticos. Esses áudios, eles vão corrigindo o padrão do cérebro. É isso aí. Bem simples, prático e olha, funcional. Pessoas que estavam com um grau severo de ansiedade passaram em 15 a 30 dias para um grau assim bem baixo, sem uso de medicamento. Então, isso é importante a gente ter em mãos. Um recurso que não agrida o nosso corpo. Sou a favor de medicamento? Sou. Eu sou a favor do medicamento. Ah, Tio Paulo, mas se eu falo tanto sobre coisas naturais, sim, tem produtos naturais. Temos o bulungu, temos o hipérico, temos vários componentes, o magnésio, o trionato. São extremamente bons para a ansiedade. Mas existem momentos onde a ansiedade, depois de você fazer uma avaliação, ela está num grau severo. E num grau severo, a gente precisa tomar muito cuidado. Não porque, ah, eu vou morrer por causa da ansiedade. Não. Mas é porque cria dentro da minha mente uma distorção, uma desfragmentação. E aí eu tenho alguns outros riscos, né? Então, para esses momentos de ansiedade extremamente acentuada, eu aconselho você ir no neurologista, psiquiatra, fazer avaliação, tomar o medicamento correto. É como se você estivesse afogando e você precisa emergencialmente de uma boia. É esse medicamento. Por isso que eu sempre me coloco a favor. Não sou contra, não. Agora, o que a gente precisa ter em mente é que nós temos recursos alternativos que podem ajudar. Primeira coisa do recurso alternativo. Veja bem. Eu sigo um padrão muito claro. Esse padrão é basicamente para tudo. Primeira coisa. Estou com ansiedade. Aí eu pergunto para você aí. De onde vem essa ansiedade? Primeira coisa. De onde vem? Estabelecer a origem vai fazer eu entender melhor o que está acontecendo. Então, Paulo, a minha ansiedade vem do trabalho. Muitas pessoas falam, vem do trabalho, vem da casa, vem da faculdade, vem do meu relacionamento. Por quê? Começa em algum lugar e de repente se espalha para todos. Por isso, a gente tem que ir na origem, na causa. É lá o ponto. Entendeu? É igual eu falei do medicamento. O medicamento, ele dá boia, mas não vai te salvar. Salvar é quando você vai lá na origem. Então, eu vou ter que ir lá no ponto. E aí eu descubro. Aí a pessoa fala assim, doutor Paulo, é o meu trabalho. Muito bem, é o seu trabalho. O que está acontecendo no trabalho? A pessoa fala o que está acontecendo no trabalho. Então, nós temos lá um foco. Nós temos lá a origem. Ela, para mim, ela fala de quanto de 1 a 10 é o nível dessa ansiedade. Então, eu estou com o nível 10, extremamente severo. O problema é o trabalho. E aí, é claro, você começa a entender os motivos. Por que o trabalho? O que está acontecendo lá? A pessoa fala isso, isso, isso. Vai falar descrevendo o problema. De repente, aquela questão que ela tem, é porque ela não sabe lidar com aquilo. Eu sempre falo que a nossa ansiedade é quando a gente não está preparado para alguma coisa. Então, gera essa ansiedade. Assim como o medo. Você não está preparado para alguma coisa, o medo parece que ele te assola. Ele vem assim, ó, no impacto brutal. Você não está preparado. E a maioria das situações, nós não estamos preparados. Não vou dizer que a maioria das situações, nós seremos pegos desprevenidos. Mas, muitas vezes, nós não estamos preparados. Então, no trabalho. No trabalho, ela tem algumas crenças em relação ao trabalho. Vou dar um exemplo. A pessoa pegou, estava no trabalho. E, claro, ela foi dispensada do trabalho. Aquilo deu uma ansiedade nela. Tremenda. Desorganizou o lado mental, que é isso que faz. E, às vezes, eu até me precipito nas ações. Porque não passa pela razão, passa direto pela emoção. Não tem a precipitação. E a paralisia? Ela perdeu aquele trabalho dela. No momento que nós estamos de crise, aquele trabalho, ela para e fala, meu Deus do céu, como eu vou sobreviver? Ela sente uma ameaça. Isso é um tipo de ansiedade. Tem outro, que é mais ou menos assim. Eu brigar com uma situação que eu não tenho controle. Me causa ansiedade. Eu não sei lidar com aquilo. Então, nós temos vários fatores, várias situações diferentes que são causadores de ansiedade. As mais comuns é quando acontece algo que na minha cabeça era A, mas aqui na realidade é B. E, olha, eu vou te falar uma coisa. Nós, nós brasileiros, nós temos uma cultura da ilusão. Eu sei que as pessoas não gostam que eu falo isso. Ah, Dr. Paulo, mas para que falar isso? Porque é a realidade. A despreparação nossa é porque a gente enfeita as coisas. Fantasia demais. Nós somos fantasiadores. Os nossos jovens, eles saem para o trabalho, eles acham que tudo vai ser lindo, maravilhoso, que é todo mundo abraçando ele. Quando ele chega lá, ele vê que é competição. O trabalho é competição. As pessoas pensam em competir. Os jovens saem e pensam que o mundo vai abraçar ele. Quando, de repente, lá o mundo vai encontrar pessoas que são ingratas. Vai ter as pessoas gratas, como eu, você, como aquelas outras pessoas. Mas nesse mundo também tem os ingratos. Tem as pessoas que têm inveja. Tem as pessoas que vão querer passar a perna. Tem as pessoas que são desonestas. Tem, tem. Agora, a nossa mistificação é acreditar que não tem nada disso. Que o mundo é uma ilusão. E aí, quando acontece algo, você não está preparado. É bem simples. Às vezes as pessoas acham que isso é até pessimismo. Não é pessimismo. É você olhar o mundo como uma realidade. Uma forma. O mundo não é negro. O mundo, ele não precisa do negativismo. O mundo, ele precisa do positivismo. E o ser positivo com as questões. Porque é isso que vai me ajudar. É isso que vai buscar a solução. Então, a pessoa está aqui. Ela não sabe lidar com uma situação. Ela não tem controle. De repente, ela estoura em ansiedade. Porque na cabeça dela era o A. E aqui a vida real é B, né? Então, eu fico decepcionado, frustrado, magoado, ressentido. O que você quiser. Está aqui, ó. E isso impacta em mim. Eu imaginava uma coisa e não aconteceu. E a gente imagina muito. Mas é muito. É demais. Mas é demais. Eu não estou falando que é pouco. É demais. E a gente imagina umas coisas que é assim. Do outro mundo. Do outro universo. E na aplicação prática da vida, não ajuda. Não ajuda. Então, o que a gente precisa fazer é muitas vezes colocar um pouco o pé no chão. Ser mais racional. Buscar entender o que está acontecendo. Compreender. O exemplo aqui da empresa. Perdeu o emprego. Perdeu porque discutiu. Brigou. Você sai de lá. Se você sai com essa carga de raiva, frustração, decepção. Você vai passar um mês, três meses, seis meses, um ano desempregado. E você está numa vibração, numa energia, numa emoção tão ruim. Você vai fazer uma entrevista assim. Você não passa. Não tem jeito. E aí a pessoa fica bloqueada, né? Durante o tanto tempo. E aí aquela energia do desemprego pega ela. Então, você teve uma experiência. Eu tive aquela experiência. Vou aprender com ela. Vou aprender com ela. Ou seja, por que eu fui demitido? Fui demitido por causa disso, disso. Não faço nunca mais isso. Vou me manter distante. Não vou fazer isso. Vou dar o meu melhor na empresa, mas sem me corromper para esse lado. Pronto. Acabou. Aí a pessoa entra no desespero. Porque a ameaça chega. Como que eu vou sobreviver? Então, o medo vai te paralisar. Você tem que fazer o quê? Prevenir. Você tem um seguro-desemprego? Pega o seguro-desemprego. Corta todos os seus gastos. Diminui aquele momento lá, os gastos. Faz uma estratégia na tua vida. Mas eu vou passar por isso. Vai dar certo. Vai funcionar. Eu vou planejar de uma forma que esses meses aqui, eu vou, claro, diminuir meus gastos. Me conter. E aí eu vou buscar um outro emprego. O que as pessoas fazem? Qual que é a ilusão? Ah, não. A hora que eu quiser, eu arrumo um emprego. Pega o seguro-desemprego e gasta. É bebida. É churrasco. É presente. É isso. Porque eu mereço o melhor. Porque é isso. A pessoa está num sistema de negação. Quando acabou, está lá, uma semana, último pagamento do seguro-desemprego. O que acontece com ela? Ela entra no desespero. Porque ela achou que era tão fácil se recolocar. Mas tem milhares de pessoas aí querendo emprego também. E, de repente, dificulta, dificulta, dificulta. Ah, mas eu mereci umas férias. Mas eu merecia isso. Aí ela começa a desculpar-se, que é o desculpismo que a gente dá. Então, é todo um acaboço ilusório. E aí a pessoa cai na ansiedade. Por quê? Porque a vida não está funcionando como ela quer. Quando a vida não funciona do jeito que a gente quer, a gente entra na ansiedade. É uma expectativa mal cumprida que gera uma pressão gigantesca dentro de mim. Basicamente isso. Então, o amadurecimento nosso, como ser humano, como experiência, é o fundamental. E é o que a gente não tinha lá atrás. Concorda comigo? A gente, quando é muito mais novo, a gente nem pensa nisso que eu estou falando, mas não faz nem sentido isso daqui. É uma aventura a vida. Só que, de repente, você é acolhido pela ansiedade. O que eu posso fazer agora, Dr. Paulo? Primeira coisa. Passou por algum sistema de dificuldades? Você tem que entender o seguinte. Tudo que a gente tem dificuldade, tem algumas coisas que eu controlo, tem outras que eu não controlo. Essa é a verdade. Perdi o relacionamento. A pessoa foi embora. Eu não posso pegar e agarrar a pessoa, prender aqui, como minha mãe dizia, no pé da mesa. Prender no pé da mesa para ficar comigo. Ou você obrigar a pessoa a falar assim, você tem que falar que me ama. Não tem como isso acontecer. Concorda comigo? Não é nem muito lógico isso, né? Então, criou-se a ansiedade. Perdi o relacionamento. Primeira coisa. Aceitação. Por quê? Você brigar com isso não vai adiantar. Concorda comigo? Então, eu vou aceitar. E dar liberdade para o outro seguir, e eu vou seguir. Pode, a primeiro instante, parecer extremamente simples, mas a gente tem certa dificuldade de colocar isso em prática. Mas é bom a gente analisar de uma forma bem coerente e fazer o que eu vou fazer agora. Então, tem duas situações. Você pode brigar com a vida, pode brigar com o mundo, pode brigar com as pessoas. E você fica numa noite escura, que eu chamo. A noite escura. E aquela noite escura, ela não passa. Ela demora. E quando você estiver nesse estado, ela não passa. Se de repente você fala, não, eu quero agora colocar minha vida no trilho, eu vou buscar o meu caminho, eu vou buscar o meu propósito, eu vou seguir em frente, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer acontecer. Pronto, essa noite longa já começa a sumir. Nós já estamos, sabe, encontrando o raio-sol. Então, porque você se propõe num pensamento de solução positivo. Isso afasta a ansiedade. Aí, o que você precisa fazer? Eu sempre falo para as pessoas, milhares de vezes, milhares. Faz um passo a passo. A gente aprende isso no curso de foco. Faz um mapa mental. O que é o mapa mental? O mapa mental é praticamente um passo a passo de como chegar onde você quer. Então, acabou o relacionamento, eu estou lá, desacorçoado, mas eu vou colocar minha vida num ritmo de novo. Qual que é o meu passo a passo? Primeira coisa que eu vou fazer? Isso. Segunda, isso. Terceira, isso. O que nós fazemos? Tudo ao mesmo tempo. Aí está tudo errado, né? Aí cria o desespero. Então, ponto por ponto. Parte por parte. É uma escada que você vai colocando. Até chegar onde você quer. Só isso. Mais nada. Por que eu tenho essa visão? Olha, eu sou uma pessoa que é assim. Quando a pessoa chega, a primeira coisa que a gente vai fazer é diagnosticar. É saber o que está acontecendo. Então, é a origem. Saber o que está acontecendo. Depois que você sabe o que está acontecendo, você vai entender como que a pessoa está agindo em relação a isso. Perfeito? Como que eu reajo em relação a isso? Metade das coisas que eu reajo são tudo ilusórias. É tudo da coisa da minha cabeça. Eu falo para as pessoas, metade das coisas que você entende, percebe, é coisa imaginatória. Não tem nada a ver. Então, tira essas imaginações e aí cria o que? O passo a passo da solução. Você olhou o problema, viu como a pessoa se sente. Coloca o passo a passo da solução. Primeiro, segundo, terceiro e vou embora. Devagarzinho. Vou desanimar no meio do caminho? Não estou falando que não vai. Nós vamos desanimar. Mas se você manter o olho lá na frente, não lá para trás, no que foi. Aí as coisas melhoram. A tua ansiedade passa. Então, esse é um método de você olhar a questão inteira. O segundo é você, primeiro, respirar. Então, mais você respira naturalmente, tranquilamente. Oxigênio no cérebro, a ansiedade, ela não aguenta o oxigênio. Por incrível que pareça. Então, você respirou tranquilamente, com calma. Sabe, deu aquela relaxada? Até o teu corpo ele solta. Porque até então o teu corpo ele está assim, né? Duro. Que é o caso da fibromialgia. Eu falo para as pessoas, fibromialgia é excesso de ansiedade ligada a relacionamento. Eu tenho até, às vezes, clientes que vêm e falam assim, mas o meu não é isso. É. Não é, teu Paulo. É. Mas não é. É. Aí você vai investigando, 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 fazendo as perguntas certas, até chegar ao ponto que é. E pronto. É isso. Não tem jeito. Estou falando que é só um relacionamento de casado, namoro, etc. Pode ser relacionamento com família, com chefe, com qualquer pessoa. É um relacionamento. Só que a maioria é num casamento, tá? Bom, respirar é importante. Segundo, roponopono. Como eu vou fazer roponopono, doutor Paulo? Deus limpa em mim todas as raízes da ansiedade. Pronto. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Raízes da ansiedade libera tudo. Então, isso é importante, eu tenho em mente. Fazer o meu roponopono, vou relaxar, vou me tranquilizar. Meu corpo vai sentir, eu sinto muito, que é a aceitação, me perdoe, eu te amo, gratidão. Palavras vão mudando a minha energia. Deu pra entender, então, que basicamente eu posso usar o roponopono. Eu posso usar a respiração pra ansiedade. Pode usar os nossos áudios. Você pode solicitar lá no nosso canal o teste. Pode fazer o teste AD, ver o seu nível de ansiedade, depressão e estresse. Pode começar o tratamento com os áudios específicos. Vai melhorar, sim, 100%, você vai ver. E, claro, entender o processo que eu vivo. Entender aquele momento. Quando eu entendo, a noite vai dissipando aquela escuridão, vai chegando uma luz, a luz do entendimento. E eu vou começar a aprender a lidar com as situações. E o X da questão aqui é lidar com as situações. Eu não consigo lidar com isso. Eu nunca lidei. Eu tô frágil nesse lidar. Então eu vou aprender. Aprendeu, pronto. Você marcou dentro de você uma memória do aprendizado pra lidar com determinada questão. Se acontecer de chegar um praticamente parecido, teu grano de ansiedade não vai explodir. E você tem dentro de você o aprendizado pra lidar com aquilo. Ficou claro? Eu vou te explicar uma coisa pra você. Um acontecimento que aconteceu muito tempo atrás, com mais muitos anos. Eu era moleque ainda. Eu tinha uma empresa de diagnóstico grande. Fui chamado de um convênio. E no convênio, é claro, eu tinha a minha empresa e abri algumas unidades. E o convênio, ele achou que era incoerente eu abrir as unidades. E o que aconteceu? Me levou lá no local, me chamou no local. Eu não sabia do que se tratava. E falou assim, olha, nós vamos descredenciar você. Por quê? Porque você abriu várias unidades e não pediu autorização. Foi mais ou menos contratualmente. A gente não tem esse acordo. Ele falou assim, infelizmente, não vai poder ficar no convênio. Vamos descredenciar. Me descredenciou. O meu faturamento era 70% em base naqueles convênios todos. Eu fiquei praticamente desesperado, né? Com ansiedade, assim, nota 10. E, claro, eu tenho uma tendência ao equilíbrio muito mais rápido. Então, fui me equilibrando, fui buscar solução, 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 solução. Deu uma virada no jogo lá, extraordinária, que até melhorou minha vida, né? Não piorou. Muito bem. Depois, mais pra frente, teve novamente um episódio que eu consegui resgatar, lá na frente, esse convênio de novo. E, de novo, vieram lá conversar comigo. E eu descredenciar novamente. Isso depois de uns 5, 10 anos. E eu estava preparado pelo primeiro episódio. Então, eu cheguei lá. Ele falou, nós vamos fazer um descredenciamento por causa disso. Eu falei, não vou assinar nada. Sem um advogado aqui, não. Porque contratualmente isso não tá. Não, o senhor tem que assinar nada, não. Quer dizer, eu tô preparado. Não tive ansiedade. Não tive medo. Você tá preparado praquilo. Você já passou pela situação. Foi negativa, foi. Mas eu trouxe bloqueio? Não. Não vou trazer bloqueio. Eu vou trazer solução. Eu sou a pessoa da solução. Então, eu tô aqui, ó. Chegou, não vou assinar isso daí de jeito nenhum. E outra, se vocês fizerem isso, eu vou entrar com o meu advogado no processo. Quer dizer, eu saí de baixo, por cima. Fiquei com o convênio pro resto da empresa. Pro resto dos dias da empresa. Deu pra entender a tua postura? Qual que é? A postura é do aprendizado. Passei por aquela situação, não vai se repetir mais. Porque hoje, eu sei me posicionar. Hoje eu aprendi. Hoje eu me coloco. Hoje eu entendo. Não preciso ficar bloqueado. Não preciso ter medo. A gente não precisa ter medo de nada, não. Ninguém é maior que a gente, não. A gente não é maior que ninguém também. A gente precisa só de coerência, clareza, aprender. Qual que é a regra? A regra é essa. Se a regra é essa, é pronto. Você sabe a regra. Acabou. É isso aí. Então, vamos aprender com a ansiedade. A lidar com as questões. Eu tenho que aprender a lidar com as questões. Só isso. Me fortalecer é como um músculo. Se fortalecer, você tá exercitando. Eu vou aprender, eu vou aprender. Agora, se você reclama, o músculo cai. Se você vê tudo negativo, o músculo cai. Então, força, aprender, se fortalecer. Esse é o nosso exercício. Deu pra entender? Eu espero que com esse vídeo você possa se fortalecer. entender, melhorar as questões que você tá vivendo. Buscar solução. Busca solução. Tem. Pra tudo ter uma solução. Se alguém fala assim, não tem solução. Não existe isso. Não existe. Tudo tem uma solução. É garantido isso. Então, você só vai ter que colocar em prática a solução correta pro teu momento. Mais nada. E, às vezes, eu vou contar uma coisa pra você. Às vezes, eu preciso dar um passo para trás pra mim dar um salto pra frente. Isso é verdade. Já aconteceu comigo na minha vida. Profissionalmente, principalmente. Já tive uma empresa grande. Muitos funcionários. De repente, veio uma dificuldade tremenda. Vamos encolher. Vamos dar o passo pra trás. Vamos nos enxugar um pouquinho. Calma, não é o momento. Deixa passar a crise. Você dá o pulo de novo. E essa é a estratégia. Chegou, encolheu. Chegou o momento certo. Expandiu. Acabou. É um movimento que a gente tem no universo. Deu pra entender? Então, eu espero que eu possa levar pra você essa informação. Essas histórias. E, claro, te dar uma motivação pra você seguir em frente. Vai dar certo. Vai funcionar. Quanto é que você movimente em busca da solução. Agradeço a tua presença aqui no canal. Encontro você lá no nosso canal WhatsApp. Nós estamos falando em prosperidade. E, claro, vem participar do nosso Mensagem de Sabedoria. E você vai mudar a visão que você tem do mundo pra melhor. Forte abraço. Encontro você no próximo vídeo. E, claro, aloha. Espere! Espere! Amém. 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 Amém.